A escola municipal Nascer para Arte encantou mais de 600 crianças que estiveram presentes no CPA de Palmas. Os estudantes apresentaram o espetáculo Riso Solto, proporcionando aos pequenos momentos de diversão e entretenimento. O objetivo do Riso Solto é entreter as crianças bem nesse mês das crianças. Então o professor de oficina do circo, que é a arte circense, ele já vai preparando os alunos com todos os números. E daí tem um dia para apresentar para as escolas e tal. O espetáculo contou com a presença de crianças dos primeiros anos do ensino fundamental das escolas da rede municipal de ensino. Vitor, aluno da escola municipal Pequeno Anjo, compartilhou o que achou das apresentações. Muita coisa, mas que jogou mão bola e pegou com a mão tudo. No palco, 95 crianças e adolescentes demonstraram as habilidades com malabarismo, perna de pau e trajes de palhaço. O professor de arte circense ressaltou que a apresentação foi uma oportunidade para os alunos mostrarem o que desenvolveram ao longo do ano. A gente trabalha desde o começo do ano, né, para eles apresentarem. Então, assim, é bacana porque a gente vê o desenvolvimento das crianças, sabe? Elas vêm em contraturno para cá e elas, assim, o desenvolvimento delas, tanto o motor, né, e tudo, é muito legal. É bem bacana, assim, de ver elas, assim, quando elas começaram, que elas não conseguiam se equilibrar, por exemplo, numa perna de pau. E agora que elas já estão, assim, andando e fazendo muitas coisas, assim, bem bacana. Kevin é membro do grupo há sete anos e tem realizado várias apresentações. No entanto, mesmo com tanto tempo de experiência, ele ainda sente aquele friozinho na barriga antes de subir no palco. Deixa a gente bastante ansioso. Dá, às vezes, um pouco de nervosismo, mas é bem de boa. E aí E aí E aí Obrigado.